Música Alunos, profissionais e educadores, juntos para conversar sobre a relação entre museus e escolas. Essa foi a proposta do colóquio promovido em outubro pelo Museu Exploratório de Ciências Unicamp. O evento fez parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Gabriela Celane, que dirige o setor de projetos do museu, explica que o tema surgiu do próprio relacionamento do espaço com as escolas que o visitam, ainda limitado. Os alunos vêm aqui, têm essa informação sobre as exposições, mas eles não levam nada de volta para a escola e o professor não é envolvido. Então nós percebemos que a gente precisava transformar essa relação em uma relação mais horizontal. Uma coisa que, como os museus, principalmente em São Paulo, eu tive um exemplo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que transformou completamente o setor educativo deles. E agora eles fazem um trabalho que começa na escola e uma parte desse trabalho é a visita ao museu e esse trabalho depois continua na escola. Então tem que haver um envolvimento muito grande do professor e aí o retorno para o aluno é muito maior. A gente está sempre preocupado em aquilo que a gente está desenvolvendo dentro do museu, aquilo que a gente está praticando com as crianças. Como é que isso está alinhado com aquelas coisas que estão sendo conduzidas dentro da escola? Então eu acho que essa é uma preocupação. A outra preocupação é, eu acho que o museu, além de atuar dentro do ponto de vista do que as crianças estão aprendendo, também como os professores estão desenvolvendo coisas em sala de aula e como é que o museu pode, sendo um espaço interessante para praticar as coisas, para desenvolver as coisas, mostrar ou criar oportunidades interessantes ou práticas interessantes que motivem ou inspirem esses professores a desenvolver coisas diferentes em sala, etc. Cláudia Faria, da Universidade de Lisboa, levantou dados e fez análise sobre essa relação. Para ela, as potencialidades dos museus são muito claras, desde que haja a criatividade, desenvolvimento do espírito crítico entre os alunos e o engajamento dos professores do começo ao fim das atividades. Sempre que se vai a um museu de ciência, ter sempre uma preparação prévia em sala de aula, que depois dá uma intenção à própria visita, ou seja, o aluno sabe o que é que vai ver, o que é que vai fazer no museu e a ideia é que tenha alguma questão que quer ver resolvida com a visita. E depois da visita, volta para a sala de aula e volta a haver uma continuidade, ou seja, pegamos no trabalho que desenvolvemos no próprio museu e trabalhamos e exploramos mais aprofundadamente em sala de aula e assim estabelece-se uma ponte entre o trabalho que estamos a fazer em sala de aula e o próprio museu. E isto facilita muito a aprendizagem. A segunda questão é um bocadinho mais difícil, como é que nós conseguimos envolver os professores neste processo? Porque a maior parte dos professores encara a visita assim um bocadinho como, ok, vamos sair da escola, eles vão aprender qualquer coisa com os mediadores do museu e eu fico um bocadinho de fora, não é? Fico a observar, mas não participa ativamente, quando é essencial que o professor participe ativamente. A única forma que eu conheço de envolver o professor neste processo de uma forma mais ativa é dando formação, ou seja, é trabalhando com o professor, seja na formação inicial, quando ele está a preparar-se para ser professor, seja depois disso, quando já é professor no ativo, mas venha a ter formações ou com universidades ou com os próprios museus, no sentido de perceber que potencialidades é que têm estas visitas e que competências é que é possível desenvolver nos alunos com base nas visitas se o professor for mais ativo. E, portanto, através desta formação, eu acho que se consegue começar a convencer os professores a ter uma postura diferente. Recentemente, o Museu da Unicamp tem atuado em parceria com a Prefeitura de Campinas em alguns projetos educativos. Sá Lua Guimarães, da Secretaria Municipal da Cidade, destaca. É muito interessante a gente também ter uma relação com os museus de ciências. Então, por isso, eu acho que essa parceria, ela é fundamental para ampliar esta experiência das crianças com conhecimento científico. E, portanto, é muito interessante a gente também ter uma relação com os museus de ciências.